Taís, é paz, é amor, é paixão, é entrega, é dignidade, é profissionalismo, energia e muita fidelidade. Em você a Fesa colocou seus alicerces para crescer. Você nunca negou fogo, sempre esteve alerta e pronta. Missão delegada e sempre cumprida. Orgulho falar de você. Parabéns por seus 25 anos de convivência harmoniosa com todos os enfesados. Meus respeitos. Amo você. E amo mais a mãe que você é. Keep going. Um beijo do Lé. Te amo, querida.